Ô gente, acompanha aí o canal da Band FM aqui no YouTube, vem! Tá faltando... Ah, é direto, né? Levanta essa cabeça, te enche o peito de energia Tá faltando alegria no seu dia Põe na Band Ok, vambora Quase, vamos lá, de novo É, tem que pegar essa quadratura aqui Sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer? A respiração não pode ser ali Senão ela não dá emenda aqui, ó, fica estranho Tá faltando? Tá, beleza É porque eu imaginei que vocês pudessem também aí mesclar um pouquinho, colocar outro É, mas eu vou, de qualquer maneira, essa frase inteira eu ponho sempre um Mesma coisa? É igual, põe na Band Tá E na Band Põe na Band Você ganha ingressos Pensa numa promoção bem melhor É essa aqui da Band FM Fala galera ligada na Band FM Aqui é o Léo Fala turma, eu, Léo, tô aqui na Band FM Valeu Band ao vivo, hein, aqui É bem melhor Aumenta o som aí Isso é Band ao vivo Legal? Legal? Olá, ouvintes Olá, ouvintes da Band FM Aqui, Léo Estamos aqui Aqui, Léo Olá, ouvintes da Band FM Aqui é o Léo Eu também tô aqui na Band FM Sintoniza aí Band FM Só tem coisa boa Uma rádio completa com tudo que você gosta Band FM A Band FM tem as melhores músicas As melhores promoções A Band FM é primeiro lugar De novo, você escolheu a Band FM Valeu! Muito trabalho, muita paz Muitos sorrisos Pessoas boas do lado Construa o seu melhor E na Band FM Obrigado Band Valeu Obrigado Band FM É bem melhor Não dá pra fazer direito Aí você fala Puta, que merda, meu Tem que fazer, meu Tem que estudar, né? É, tem que estudar Então lá eu cantava Jovem Guarda Eu cantava Pagode Cantava Rock Nacional e Internacional Porque os Inglês De interior, você imagina Não, a gente deve ter tido Então Banda Mais ou menos na mesma época E Santaneiro Eu também cantava Santaneiro Eu também cantava Puta Eu Quando eu tocava Quantos anos você tá? Desculpa Eu tenho 42 Não, a mesma idade que eu Essa época Você começou com o que? 14? Foi em 1991 14, 15 anos? É A idade de 16 anos É a idade que eu tinha Mas aí Eu tenho uma banda chamada New Boys Novos Garotos E uma chamada Scorpions Inspirada no Scorpions Banda de Rock Imagina Eu tocava trompete, cara Nem te conto, Zona Eu tocava trompete, cara A gente tocava aqueles Eu sou trompetista Aí a gente tocava aquelas músicas do Recanic E os velhos falavam pra mim Vai tocar, meu Porque nós vamos tocar Fazer os bairros